Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, se você é novo aqui no canal, chegou aqui de paraquedas, não conhecia ainda o meu canal, se inscreva, se inscreva aí, ative o sininho, deixe seu like, comente, o que você achou das comprinhas, tá bom? Hoje o vlogzinho vai ser o vlogzinho de comprinha, espero que vocês gostem, tá? Então, roda a vinheta! Bom gente, eu vim mostrar aqui os investimentos que eu estou fazendo, né? Para mim, em linha de barbante, vocês sabem que está difícil, né? Achar os barbantes, as cores que a gente quer, então, sempre que eu posso, eu estou comprando as cores que eu quero, as cores que eu acho bonita, né? Caso aconteça de ter uma encomenda e a cliente quiser, eu já tenho uma cor, porque vocês sabem que os barbantes estão subindo a cada dia Então, pessoal, aqui é um marrom, só que está parecendo um preto, por causa da câmera, mas ele, olha, está vendo? Ele é um marrom escuro Eu comprei esse marrom para eu já usar junto com esse caque escuro, olha que combinação maravilhosa! Eu tinha visto essa combinação lá no canal da Maluna e eu gostei muito! Então, eu resolvi comprar quando eu vi que tinha essas duas cores lá no armarinho, eu não pensei duas vezes! E eu vou vir também falar para vocês os valores, né? Que vocês lembram que os últimos vídeos que eu postei, eu comprei eles de R$38,00, estava comprando esses barbantes aqui de 1,8 kg de R$38,00 Agora já aumentou R$2,00, eles estão a R$40,00 O Apolo está a R$55,00, só que eu não uso Apolo, eu uso essa marca aqui porque eu não dou conta, gente, de pagar o Apolo, né? O Apolo é muito caro! E tem esse laranja, gente, quando eu vi esse laranja, eu me apaixonei! Olha que cor maravilhosa, porque aqui não dá para ver Gente, mas ele parece um laranja fluorescente, ele é lindo, eu amei! E também eu comprei esse fio 4, todos esses daqui são no fio 6, tá bom? Esses barbantes aqui são no fio 6, não tinha no fio 8 Como vocês são acostumados a ver aqui nos meus vídeos, eu sempre compro barbante número 8 Mas, na falta, eu comprei o número 6, porque eu acho melhor o barbante 8 para fazer jogos de banheiro, tapete de chão Então, eles são melhores para fazer, e eu comprei aqui esse 4, porque eu vou... Esse aqui é um cru, eu comprei ele no fio número 4, porque eu tenho um restinho ali de fio vermelho 4 e eu vou fazer uma peça E depois eu venho aqui e estar mostrando para vocês, tá bom? Conforme eu for fazendo as coisas, eu vou estar vindo aqui mostrando para vocês Eu estou mostrando... Não estou mostrando as peças, porque eu estou fazendo com as outras cores que eu já tinha, tá bom, gente? E eu vou estar falando os preços Esse daqui, eu estou aqui com a notinha É... ele foi... ele é de 1kg, ele foi 22 reais, esse fio número 4 Mas, ele rende muito, né? Esse daqui é o de 1kg E agora eu vou mostrar as linhas amigurumis que eu comprei Eu comprei esse aqui com a numeração... Opa, opi! Olha, aqui o fio amigurumi que eu comprei Ele é um rosa, ele é muito lindo esse rosa A cor é 33, 34, como vocês estão vendo E ele é a linha de amigurumi soft, ó A linha de amigurumi soft Eu comprei 3 dele, 3 dele Eu comprei esse verde da soft E comprei este amarelo Que eu achei lindo esse amarelo, gente Muito lindo, eu achei muito lindo Então, eu comprei esse amarelo E eles são... é... 150 metros Também aproveitei e comprei essas pérolas Foram 6 reais cada pacotinho Aqui vende no pacotinho, olha Essa daqui é menor E essa daqui é maior Tá vendo? E eu também comprei Essa linha Peludinha Trento, tá vendo? Essas peludinhas no vermelho Conforme eu for fazendo Comprei duas Conforme o que eu for fazendo Vocês vão vendo O que é que eu vou utilizar Eu não sei se eu utilizo com esses daqui, ó Vai ficar show, né, gente? Uma peça feita Ai, eu podia ter comprado mais Ai, gente Tanta coisa eu penso Tanta coisa de fazer Só que eu tô um pouco sem tempo E eu tenho umas encomendas pra me terminar E como é difícil eu pegar encomenda, né? Mas eu vou tá tentando fazer umas prontas entregas Por isso que eu comprei As cores que eu acho bonita E as cores que aqui são melhores, entendeu? Por causa que aqui tem muito barro Então é melhor essas cores E eu amei minha comprinha Eu espero que vocês estejam gostado Falem aí o que vocês acharam da minha comprinha Ah, vou falar quanto que eu gastei Aqui tá parecendo um preto Mas não é, tá vendo? É um marrom 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 Olha, gente Dessa vez eu paguei caro Dessa vez foi caro Olha só R$289 Tá vendo, ó O que eu gastei Eu comprei duas linhas Trento Que cada uma foi R$12,99 E o valor das duas foi R$25,98 As linhas de Amigurumi Soft Foi R$7,99 É R$7,99 Eu gastei R$24,00 E o barbante de um quilo Eu gastei R$21,99 E no outro que eu comprei Três cones de um quilo e oitocentos Deu R$119,92 E o total foi R$203,89 Espero que vocês tenham gostado dessas comprinhas Não esqueça de deixar o seu like Deixar o seu comentário E se você chegou aqui e é novo E assistiu esse vídeo todinho Não esquece de se inscrever no canal Tá bom, gente? Então até a próxima, pessoal Fique com Deus Beijos Tchau Tchau